Resolvi ficar cíliuda e tô aqui pra gravar pra vocês o procedimento A gente comentava comigo, bota alongamento de cílio, bota alongamento de cílio E eu ficava com medo, principalmente do meu cílio cair Porque eu não tenho um cílio muito pequeno, né, ele é um pouquinho longo Você vai tomar coragem, minha irmã que está aqui, ó Ela coloca, empalou no meu ouvido Não cai, pode fazer, não tem problema Então tá bom, você coloca, tá tudo em casa Se eu não gostar, vou falar, vou reclamar aqui mesmo Ela já tá pronta Aqui é o antes, depois eu vou... Ela vai mostrar pra vocês como é que vai ficar depois do alongamento de cílios Eu tenho um cílio expostiço que eu adoro E quando eu coloco, todas vocês comentam Então eu tô me inspirando nesse expostiço Eu falei pra Michelle, faz parecido um pouco com esse Porque eu também não quero ficar nada assim, muito chamativo Porque eu fico com vergonha, imagina, né Ficar com aquela pestana enorme Mas a Michelle falou que não, fica natural, fica bonito Então vamos lá, Michelle, se liga, hein Vou falar tudo, hein, vambora Vou fazer a higienização dos olhos dela, tá Vou usar água com shampoo Johnson Isso é necessário, né, antes do... Sim, antes da aplicação Fecha os olhos Não arde, super seguro, tá Agora eu vou fazer essa parte de escovação dos cílios Eu preciso que todos eles estejam bem alinhados Como o processo é de fio a fio Então eu preciso que eles estejam bem separadinhos um do outro Antes de eu começar o processo de colagem dos fios Uma escovinha que é totalmente descartável Agora eu vou colocar o micropório Ele separa os cílios de cima com os cílios de baixo Pra na hora de aplicar a cola, um não colar em cima do outro Pode abrir os olhos e olhar pra cima Olha a unha dessa pessoa, gente Como que ela consegue? Engraçado que quando eu botei essa unha Eu achava que eu não fosse conseguir trabalhar E eu não tô conseguindo Olha a minha vergonha Cor sim, cor não Então eu faço a separação Pode fechar os olhos E agora eu vou começar o processo de colagem dos fios Pode fechar Como os cílios delas já são longos O alongamento não vai ficar tão aparente Mas vai dar pra ver que deu uma alongada assim Quando a pessoa tem os cílios bem pequenos Aí o alongamento ele aparece mesmo Mas como o delas já são bem grandes e longos Dá pra ver que ela fez um alongamento mais discreto O resultado, né? Que ainda não tá finalizado Um olho com e o outro sem o alongamento Infelizmente não dá pra gravar a aplicação Porque eu tenho que ficar com o olho fechado durante um tempo Eu tava agoniada pra olhar e gravar pra vocês Mas não tem como Porque tem que deixar a cola agir E se abrir o olho acaba ardendo um pouquinho Já tô gostando E volto pra mostrar pra vocês a finalização Depois de uma hora e meia Quase duas horas Finalizou Ficou na iluminação natural Pra mostrar bem na real pra vocês Então ficou assim E eu achei que o resultado ficou muito bom Qual a numeração, Michelle? Pra quem perguntar Eu usei nela o 13, 12, 11 e 10 Todos esses números? Isso Aí eu fiz esse mix aí que vocês podem ver Fiz essa mistura Muito bom Eu gostei Eu comecei do menor No centro eu botei maior A duração é de um mês, né? Isso, aproximadamente um mês A pessoa volta, faz a manutenção Então eu vou mostrando pra vocês o que eu vou achar Não pode usar máscara de cílio no momento, né? Durante esse período E nem demaquilante em cima Então eu vou... E as meninas aqui do Rio de Janeiro Que tiveram interesse em conhecer Fazer esse procedimento Ou tirar dúvidas Vou deixar o contato da minha irmã, da Michelle Olha aqui embaixo E o melhor Você entrar no contato falando com ela Leitora tudo é beleza Me dá desconto aí Ela vai ter que dar Ela vai dar Beijo Espero que vocês tenham gostado Tô de volta E um pouco mais maquiada agora Pra compartilhar com vocês A minha experiência Depois de um dia De uma noite Com esses cílios Achei necessário Vim aqui compartilhar isso com vocês Até porque São detalhes mais específicos Que eu acredito Que muitos de vocês Tenham dúvidas Uma das minhas maiores dúvidas Que eu ficava mais intrigada Que é a hora de dormir Que você não tem o controle Sobre o seu corpo E com certeza vai mexer no rosto Vai coçar de alguma forma Dormi tranquilamente Acordei de manhã Fui logo no espelho Pra olhar Pra ver se tinha caído alguma coisa E não Tava tudo do mesmo jeito Eu não sei se vai dar Pra vocês verem melhor Eu fiz essa maquiagem aqui Porque eu gravei Pra postar lá no Instagram E pra preparar essa maquiagem Eu não usei máscara de cílios Até porque você não pode Primeiro por não ter necessidade Já que você tá com seus cílios destacados E segundo Que se você aplicar máscara de cílios Você vai ter que demaquilar E aí como que você vai demaquilar Se o demaquilante de alguma forma Remove esse alongamento de cílios Fiz o delineado Como vocês estão vendo Apesar de ser um grande risco Já que ele fica próximo Rente a raiz dos cílios O que eu vou fazer é o seguinte É tentar demaquilar Com a água micelar Não usar demaquilante normal Ou demaquilante bifásico E bem devagar com o botonete Vou fazer esse teste ainda E eu espero que dê certo Contrapartida Nesse delineado Eu não apliquei bem rente Ó Tem um espaçozinho Entre os cílios Lindo os cílios E é um digital delineado Esse alongamento aqui Foi feito com fios de seda Segundo a minha irmã Ele é um fio natural e leve Um pouco semelhante Com os nossos fios Com isso ele não danifica tanto Quanto os outros fios Que são usados É importante você ter essa conversa Com o profissional Quando você for colocar Mostrar qual o modelo Que você quer Qual o que você quer Visualizar no seu olhar Sobre os danos Qual pode danificar Qual não pode Os cuidados Enfim Uma das minhas grandes preocupações Como eu disse no início do vídeo Era a questão de cair os cílios naturais Normalmente os cílios já caem Numa quantidade razoável O meu cai um pouco mais Porque eu coço muito os olhos Talvez até perguntei Minha dermatologista Com relação a essas linhas Que ficam muito evidentes Na minha olheira E a primeira coisa que ela perguntou Foi isso Você coça muito os olhos? Eu falei coço E conforme você coça Essa pele como é muito sensível Ela vai ficando mais enrugadinha Ela vai sentindo essa pressão Acho que isso vai ser um pouco difícil De eu notar Quando cair Ou quando tirar Esses alongamentos de cílios Mas eu vou observando E vou compartilhando com vocês Eu espero que não caia Eu acho que depende muito do modelo Se você quer um modelo muito volumoso Que de certa forma Acaba pesando um pouco mais Os seus cílios naturais Vai meio que enfraquecê-los E fazer com que eles caiam Em uma quantidade maior Do que o normal O meu Como eu falei com vocês É mais discreto É mais leve Eu queria uma coisa mais natural Para que não chamasse tanto atenção Eu não estava doida Para fazer maquiagem Com cílios Para ver como que ficava Se ia atrapalhar alguma coisa E não Pelo menos Como eu não fiz nada muito elaborado Eu não senti Que atrapalhou em nada não Detalhe sem máscara Se vocês analisarem Ele não está tão compridão Não está tão longo E eu optei por esse modelo Porque como eu fico A maior parte do tempo De óculos Você imagina Os cílios batendo no óculos Todo o tempo Atrapalhar Vou mostrar bem de perto Aqui para vocês Deixa eu puxar um pouquinho Ao olhar assim Parece até que é nosso cílio mesmo Ele está burrando Não tem problema não O negócio é muito bom para vocês Ele não é colado Nem na pele Nem na raiz Para não enfraquecer mais os cílios Ele tem um leve espaço Não sei se está dando para vocês verem aí Fica parecendo que é nosso cílio mesmo E outra coisa que vale destacar É que além de não doer Você não sente peso A sensação que eu tenho É como se fossem meus cílios mesmo Porque está bem leve Assim Não está pesando Não sinto incômodo Não tem aquela sensação Como se tivesse alguma coisa estranha Que comentando de um serviço da minha irmã Mas poderia ser de qualquer uma É porque eu tenho minha irmã À minha vista E como experiência própria também Até porque na época Que ela estava fazendo o curso Eu estava analisando passo a passo Ela colocou Então eu vi o resultado E a dos cílios dela também Ser bem semelhante Ao meu já é um pouco destacado Mas eu percebi Que não teve mudança Não teve diferença Não reparei se os cílios dela Tinham caído ou não Para mim estava a mesma coisa Então apesar de ter um pouco de receio Resolvi fazer Que eu tive essa pré-experiência com ela Mas isso também depende de cada profissional De cada procedimento De cada tipo de cílio Vários detalhes que vale você pesquisar Antes de fazer Vale destacar que ontem Quando eu tomei banho Depois de ter feito o alongamento Não lavei a área dos olhos Não joguei água Porque isso poderia contribuir Para que amolecesse a cola Já que estava muito recente Mas no geral É um procedimento bem bacana E contribui principalmente No olhar de quem tem cílios Muito falhados Ou quase não tem cílios Até então eu estou gostando E qualquer coisa novidade Eu venho compartilhar com vocês A minha experiência Dentro desse um mês Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado Aqui das minhas primeiras impressões Meus primeiros dias de experiência Com alongamento de cílios Se você já fez esse procedimento Compartilha aqui com a gente A sua experiência O que você achou do resultado O que você achou Como ficou o seu olhar Se você tem alguma dúvida Tem interesse em fazer Também deixa aqui nos comentários Para esclarecer o máximo Para você Então foi isso meninas Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like Para eu saber o que vocês estão achando do vídeo E se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Não toda beleza Grande beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau